Hora de Mercado Imobiliário por aqui com Silvia Canabarro, corretora de imóveis, avaliadora de imóveis, minha irmã e hoje a Silvia tem um imóvel pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar, na Duque de Caxias, aquela rua super tradicional aqui da nossa Porto Alegre e super charmosa. Então não deixe de assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri